Essas duas mulheres saindo de um motel em Rio Verde, na região sudoeste de Goiás, são mãe e filha. Elas trabalham juntas, como garotas de programa, e são suspeitas de terem roubado os cartões bancários de um cliente e terem feito várias compras com estes cartões. Mãe e filha estavam trabalhando em um bar, próximo à prefeitura de Rio Verde, quando chegou a vítima. No bar, eles ingeriram bebida alcoólica juntos, comeram alguns petiscos e depois o homem contratou os serviços das garotas de programa. E foi então que os três vieram para este motel às margens da rodovia. Mas dentro do quarto, o que aconteceu foi totalmente diferente do combinado no bar. As garotas de programa doparam o cliente com um Boa Noite Cinderela, roubaram a carteira dele e pegaram todos os cartões. Bateram nele para que ele entregasse a senha e depois elas fugiram do local e foram para alguns estabelecimentos comerciais da cidade e fizeram várias compras com os cartões da vítima. Em uma loja de eletrônicos, elas compraram dois celulares. E em um supermercado, compraram também vários cosméticos e produtos de higiene. Tudo o que foi compro no supermercado deu quase R$ 1.200. Um funcionário achou essa compra suspeita e chamou a polícia. Essa situação foi apresentada ao delegado Pontonis, que analisou, porém não foi localizada a vítima, que seria a vítima que estava com o nome no cartão. Com isso, as duas foram ouvidas e liberadas. Segundo a informação para eliminar a passada por elas, elas acharam esse cartão na rua e efetuaram compras nesse estabelecimento. Mas no outro dia, a situação mudou completamente, porque a vítima procurou a UPA para tratar dos ferimentos. Ele estaria com algumas lesões e que, segundo informações, seu cartão foi subtraído na ação. Com isso, nós ligamos os fatos, ou seja, duas garotas, em tese, garotas de problema, foram conduzidos no dia anterior aqui na delegacia de posse de um cartão de crédito. Ao cruzarmos os fatos, nós chegamos que realmente se tratava da mesma vítima. A vítima do cartão de crédito era a vítima que estava internada no UPA. Com isso, o crime das garotas de programa passou de estelionato sem flagrante para roubo qualificado. Nós, de Avericão, são originárias de Frutal, Minas Gerais. Nós agora vamos identificar o atual paradeiro dessas investigadas. Essas serão intimadas para prestar interrogatório. Obrigado. Obrigado.